Em Dayatuba, chegou a 477 mortes por Covid. Em Dayatuba, registrou entre sábado e domingo 10 novas mortes causadas pelo Covid-19 e nesta segunda, o total de vítimas chegou a 477 óbitos. Nove das mortes ocorreram no AOC, duas no Hospital Santinês e uma em leito externo na cidade de Artur Nogueira. Desde o início da pandemia, 18.552 pessoas contraíram a doença no município e há cerca de 158 casos suspeitos, aguardando resultados.